Pro Life, é verdade que recém-habilitado não pode pegar estrada nem rodovia? Não, isso não é verdade, isso aí é uma baita de uma mentira. Quem é recém-habilitado aí, tem a PPD, pode sim pegar estrada, pegar rodovia, sem problema nenhum. Mas Pro Life, se eu estiver lá pro Nordeste, lá pro Norte, for parado pela PRF, não vai dar nada, cara. Você vai apresentar a sua habilitação e o documento do carro, se o documento do carro estiver tudo em dia, sem nenhuma apedência, você vai ser liberado como qualquer pessoa que tem habilitação definitiva. Então não tem essa, você pode rodar todo o canto do Brasilzão, até mesmo de PPD, a permissão provisória aí pra dirigir. Mas Pro Life, tá bom, e o que eu não posso fazer? Me fala aí o que eu não posso fazer, que eu não posso dar mole durante esse um ano aí. Eu não quero perder aí, daqui a um ano, a habilitação definitiva. Eu não posso dar esse mole. Eu vou te falar o que você não pode fazer, tá? Só que antes, pra galera recém-habilitada, que tá com a PPD, vai pegar estrada. Eu dou uma dica, vai com alguém que já tem alguns anos aí de experiência na estrada, na cidade, enfim. Já tem anos de experiência com a habilitação. Vai com alguém assim ao seu lado, porque você vai ficar mais tranquilo. Porque às vezes você vai pegar estrada e você fica aqui tão travado, mas tão travado, que é aí que pode acontecer alguma coisa. Então vai com alguém habilitado, ele vai te passando algumas dicas, você já vai destravando, vai quebrar esse gelo e segue viagem tranquilo. Realmente, na estrada, a chance do acidente ser fatal é muito maior do que na cidade, por causa da velocidade. Estrada é alta velocidade, é carreta. Então, tem que ficar ligado, tá? Pode sim pegar estrada, mas óbvio. Com cautela, direção defensiva sempre, o que eu sempre falo. Direção defensiva salva a vida, tá? Então vá tranquilo, desse jeito, tá bom? Agora me fala aí, Prolef, o que eu não posso fazer? Tomar multa, né? Cara, se eu te disser que você pode tomar multa, tu acredita? Então, vamos lá. Se você cometer uma infração leve, você não perde direito a dirigir, você vai continuar com a sua PPD, mas você vai pagar o valor da infração leve, que tá em torno aí de R$88,00 e uns quebrados. Mas os pontos, que seriam três pontos, não vai para a sua carteira, não soma ponto. Mas Prolef, se eu tomar mais uma infração leve, não vai ter problema, porque não vai somar ponto, você vai pagar por ela. Mas Prolef, se eu tomar mais uma, aí você tem que tomar jeito, igual eu tomei jeito. Tomei multa, tomei multa, vi onde eu tava errando e não cometi mais os mesmos erros, tá bom? Tomar multa não é legal. Infração leve, você não perde a PPD, beleza? E a infração média prolef, aí o negócio já muda um pouco. Se você cometer uma infração média, o que é uma infração média? Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu esqueci de dar um exemplo de uma infração leve. Uma infração leve é, por exemplo, você parar em uma faixa de pedestre. Isso é uma infração leve, tá bom? Já uma infração média é você pegar esse objeto aqui, um objeto, abrir a janela, tacar o objeto pra fora da janela. Isso aí é considerado uma infração média. E se você levar apenas uma infração durante um ano, uma infração média, você não vai perder o direito a CNH definitiva. Mas se você cometer mais uma infração média, aí já era. Perde direito a habilitação definitiva, tá bom? E você vai pagar pela infração média R$130,00 e uns quebrados. E são 4 pontos. Ah, entendi, beleza. E a grave? Se eu tomar a grave e a gravíssima, já era a habilitação? Isso aí. Basta você levar apenas uma grave ou uma gravíssima, pode dar tchau aí pra habilitação. Vai ter que começar o processo de novo aí, porque você perdeu o direito a CNH definitiva. Mas dá um exemplo aí pro Life, habilitação grave? Tá doido, não quero tomar isso não. Então, sabe isso aqui, ó? Andar sem isso aqui, passageiro. Motorista e passageiro, andar sem cinto. É uma infração grave. Se por acaso você tá aqui, tem uma habilitação ali na frente, somos parados, e o passageiro que estiver sem cinto, ele, ó, opa, tu tá com cinto, beleza. Mas e o passageiro aí? Tá sem cinto, já era. Grave. Tá lá, ó, perdeu a carteira. Então, cobre quem tá andando do seu lado, coloque o cinto. E, galera, isso aqui é pra você levar pra sua vida toda. É, como motorista, use cinto, isso aqui salva vidas. Isso aqui salva vidas, use cinto. Não pegue mais costumes aí de não usar cinto, tá? Aprende já desde o início a fazer a coisa certa, beleza? Que tudo vai ser mais fácil, tá bom? E, entendi, ProLife. E a infração aí, gravíssima. O que que acontece? Já era, né? Tomou uma infração gravíssima, habilitação, ó, foi embora. Mas dá um exemplo aí, ProLife, de infração gravíssima aqui, não posso levar de jeito nenhum. Vou te dar um exemplo, tá? Racha. Infração gravíssima. Gravíssima. Já era, PPD. Já era. É, dirigir, alcoolizado, infração gravíssima. Já era, carteira. Gente, vai beber, pelo amor de Deus, cara. Vai beber, não dirija, cara. Não dirija. Você perde a noção, você perde os sentidos. Isso aí já tá mais que comprovado, estudos, acidentes que a gente vê por aí. Então, isso aí é infração gravíssima. E o detalhe da infração gravíssima é que tem situações que ela pode ser multiplicada até 10. Nesse caso de racha e caso de dirigir embriagado, o valor, que são 293 reais, é multiplicado por 10. E você vai pagar 2.900 e pouco. Que, pra falar a verdade, é até pouco pra você que tá pegando o volante, embriagado, tá assumindo o risco de matar a pessoa, né? Isso aí é pouco, na verdade. Então, jamais dirija embriagado. Jamais, jamais. Vai dirigindo, pega no volante, pelo amor de Deus, tá bom? Então, tem essa situação da infração gravíssima, tá? Espero que vocês tenham gostado desse videozão, gente. Se gostou do videozão, deixa o like. Compartilha aí pra geral, que fala que quem tem PPD não pode dirigir. Pode sim dirigir. Só que, claro, muita atenção aí na estrada. Beleza? Senão, daqui a pouco, vamos falar que o PPD não pode nem sair mais da garagem. Beleza? Então, é isso aí. Se gostou, deixa aquele like. Vem, você não pode avisar o canal Prodávio 21. Até a próxima. Fuuuui!